Você está quieto no seu lugar De repente o sentimento vem te dominar Como um fogo que faz ferver É tão bom não dá pra esconder Você fica leve, mal pisar no chão Você quer voar assim como um balão E essa sensação é bom anotar É o amor da vontade de gritar É só o amor É tão encantador Não dá pra resistir, quanto mais que eu quero ouvir Mas seja pra nós, pro urso ou vocês Quem consegue amar sempre fica freguês Mas com tanta forma que existe de amar Não sei muito bem por onde começar Nenhuma forma é superior É isso, é o amor É só o amor Oh yeah É tão encantador Chega mais perto É só o amor É tão bom É tão bom É um frisson É sedutor De amor É só o amor Sem medo É tão encantador É fácil de cantar, mas é mais fácil só amar É só o amor Aham É só o amor É importante É importante, apaixonante, eletrizante É o amor É só 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 o amor